Bora lá, aqui a gente vai ter uma corrida agora com parada de boxe obrigatória. E é isso aí, se tu tá chegando agora, a gente tá no Gran Turismo 7, no circuito de Barcelona, Catalunha, com uma McLaren largando em quarto, a gente tá aqui subindo os rankings, agora estamos pegando cada vez caras mais habilidosos e talvez mais limpos, eu espero. E é isso aí, eu sou o Vitor Gens, piloto profissional e também piloto aqui no virtual. Ah, esqueci de botar o setup. Tudo bem. Conseguimos uma ultrapassagem, só que o cara vai querer devolver, eu acho. Estabilizamos um pouquinho aqui em terceiro, pelo jeito. Só que o primeiro ele é bem rápido, nós temos que acelerar o passo aqui. A gente quer chegar nele, a gente tem que acelerar. Ali atrás, brigaram por posição e eles ficaram um pouquinho pra trás. Não, 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 não. Ritmo frenético aqui, o ritmo dos caras é bom. Atrás da gente, a gente não conseguiu abrir. Então, a corrida vai ser... Vai ser a corrida mesmo, aí. Essa é a corrida que tu tá vendo aí. Ele tá se defendendo. Desnecessariamente, eu vou te dizer. Ele se defende, daí a gente acaba aproximando, entendeu? E abre uma disputa que não precisava até acontecer se ele não defendesse. Tem que passar esse cara. Ele tá errando, ele tá defendendo. Tá fazendo muita cagada. Ah, eu tobrei uma pedalidade de meio segundo pro limite de pista. Vou ter que abrir esse meio segundo dele agora. Caraca, ele tava comigo aqui, eu nem vi. Pode ser que eu fui pra cima dele um pouquinho sem querer. Desconcentrei com o limite de pista. Ignorar o limite de pista, cara. Mais uma, um segundo. Ah, velho. Ah, velho. Ah, agora a gente vai se ferrar porque a gente vai ter que pagar esse negócio. Ah, mas eu nunca escapei tanto assim, cara. Ficou agora a nossa corrida aqui, hein? Essa penalizaçãozinha aqui. Não tinha se resolvido. Mas estão boas corridas agora, hein? Estão bem pegadas as corridas. Ele tá muito desesperado em fechar a porta. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. É isso mesmo. Calma, gente. Calma, gente. Vamos lá. Tá, passamos de volta, agora sempre pela analisação. Agora a gente tem que tentar chegar no cara lá da frente, mas ele vira bem rápido aquele cara, né? A gente acabou esquecendo de colocar o setup, mas vamos ver quanto que a gente vai virar. Abrimos um pouco e é no visual agora a diferença. A gente vira 48,9, ele abriu bem e agora a gente vai ter que virar mais rápido. Claro que a gente estava disputando posição, por isso perdendo tempo. As vezes as marchas não entram e daí o carro não freia. Tem que empilhar a marcha, mas eu não sei até que ponto dá para fazer isso. Vamos lá, vamos manter a intensidade aqui. O cara chegou um pouquinho na gente, a gente abriu, mas ele devolveu. Um outro cara atrás dele chegando também. Aí, agora abriu. Vamos lá. Então é um P2, tá bom, tá bom. Mas é que eu estava querendo pelo menos ter uma chance, tentar chegar no cara. Vamos lá, vamos fazer uma parada de botas agora. Vamos trocar e vamos abastecendo. O cara parou com a gente, teve o brasileiro ali ó, o Schausen, pelo jeito não parou ainda. Mais um que não parou. Ó, a gente tem que botar umas... Bom, aqui é tudo automático, né? Opa! Como é que a gente saiu tão perto dele? Ele trocou pneu? É por isso? Será que ele trocou pneu e por isso a gente chegou nele? Vamos na corrida? É isso que eu estou entendendo? Vamos lá. 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 E aí Acabou o pneu forte agora A gente deu demais Um pouco antes Opa, opa, opa Voltando, voltando com a corrida Ele errou, ele errou, ele errou Nossa, o pneu acabou agora Agora eu senti O pneu ali, depois que passou da metade aqui O dianteiro esquerdo ferrou Ele não aguentou a pressão Depois daquela disputa Depois daquela disputa Ele sentiu, cara Ele sentiu Ele sentiu, porque aquela disputa foi a nossa melhor disputa Até agora no Gran Turismo Os dois bem agressivos nas defesas Mas respeitando ao mesmo tempo E eu acho que agora a gente está em primeiro E vamos abrir a última volta Eu não acredito Eu não acredito Agora ninguém respira Ninguém respira Tem carro no espelho Tem carro no espelho Ninguém respira O pneu está no bagaço Está na lona E agora a gente tem uma última volta pela frente E agora a gente tem uma última volta pela frente E agora a gente tem uma última volta pela frente É só garantir, cara Agora é trazer pra casa Pra um pouquinho antes Aceitar que estou sem pneu Antes eu não estava aceitando Eu estava tentando com tudo E o cara está chegando Mas ele não tem como chegar muito Ou mais É que ele pode estar com pneu, né Vamos saber A gente perdeu um tempo na briga Ah, mas meia reta Agora É só chegar Essa redução eu não curti É muita loucura, né Parece que vai quebrar tudo E agora só falta duas curvas Na ponta dos dedos Na ponta dos dedos Agora é só chegar É a última curva É a curva da vitória E agora é isso aí E não perde Não perde Não perde mais Corrida emocionante O que Deus Dbm Dbm Ele sentiu Cara Ele sentiu E aqui, ó Aqui começou o nosso ataque Puxei pra um lado E aqui foi Vamos pegar no nosso aqui, ó E ó Ó as disputas Ó as puxadas Eita, rapaz Aqui encostado no outro Encostado no outro Ó lá, ó lá Ó lá Ó lá E aí agora continua Ó lá Ah, eu tava cortando bastante Ali mesmo E o pneu frio é impressionante Né, cara Realmente Faz diferença Com o pneu frio E agora a gente pegou Um vacão, ó Pegamos o vacão E daí ele, pá Puxou pra dentro Na última hora E a gente foi Por fora Só que daí ele deixou Um espacinho aqui Que Ah, aqui a gente Deu uma balançadinha Deu uma balançadinha Ali ele abriu E aí depois disso Eu acho que a gente Não chegou mais perto Ele chegou Vamos ver Não Daí foi até ele errar mesmo Que a gente não conseguia Mais chegar O pneu dele entrou E aí O que aconteceu com ele Vamos ver Mas é bonita A A A imagem Bonita essa imagem Aqui Perfeito Eu achei Caramba Não sei se você Dizesse Isso aqui é um videogame Tá desavisado Aí na sala Acho que isso aqui É uma coisa real Ele deu uma pegadinha Ali E foi 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 Vamos ver o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Ó Pegou um pouco a grama Pegou um pouco a grama Pegou um pouco a grama Valeu É nós Tamo junto E até a próxima Fui E aí E aí